Esse ano eu não sei quem entra Essa gasolina premium É porque teve um rapaz Que a gente se fala, ele fez essa viagem de carro Aí ele falou que era premium Aí aquela coisa, teve gente que falou 84 Teve gente que falou 90 Aí o cara já falou 96 Eu entendi ele falar 96 Da polícia